Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje é dia de Book Haul de agosto aqui no canal. Antes de tudo, quero mostrar para vocês aqui as medalhas que as minhas equipes ganharam lá na final da Olimpíada de História da Unicamp, Olimpíada Nacional em História do Brasil. Quem quiser saber mais informações sobre essa Olimpíada, eu vou deixar aí no box de descrição o site oficial. Podem participar da Olimpíada alunos de oitavo e nono anos do ensino fundamental, primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, sempre com o professor orientador. E é uma prova super diferente, feita em equipes, feita em trios, com a ajuda do professor. Uma prova de fôlego, porque ela é composta de sete fases, mas gente, é muito bacana a prova da ONHB. A final é presencial lá na Unicamp, com as 300 equipes mais bem pontuadas nessas primeiras seis fases. Das 18 mil equipes que se inscreveram na Olimpíada, 314 chegaram na final esse ano. E dessas 314, sete foram minhas, minhas e do outro professor lá do colégio, o Fred. E dessas sete, três equipes nossas levaram uma das 75 medalhas de premiação. Eu vou mostrar aqui para vocês as medalhas, tá bom? Então, essa daqui é a medalha de cristal, é a medalha para todas as equipes que chegam até a final. E aqui atrás tem o símbolo da Unicamp. Então, os finalistas já são medalhistas, a medalha de cristal. E as equipes que foram premiadas com textos muito bons, que eles escreveram lá na final, foram duas medalhas de bronze, dessa daqui, olha só que linda. Também no mesmo estilo, né? O símbolo da Unicamp atrás. Gente, a Unicamp é uma universidade, assim, que está no meu coração e cada vez mais ela cresce no meu coração. Eu quero um dia fazer alguma coisa lá, algum curso, quem sabe uma pós-graduação ou uma outra graduação, não sei ainda. Mas eu acho eles muito, assim, democráticos, muito preocupados com o público que vai ingressar na universidade. Eles são grandes defensores da universidade pública, é muito lindo o trabalho que eles fazem lá. E além das duas medalhas de bronze, nós tivemos também uma medalha de prata, olha só, lindíssima. E queria agradecer o apoio de todo mundo. Eu postei no Instagram algumas coisas sobre a final, sobre a Olimpíada no geral, e sempre vinha alguém comemorar e torcer. Então, obrigada a todo mundo. Foi cansativo, mas foi muito bom. Sempre vale a pena. Ano que vem tem mais. Professores de história, fiquem de olho aí que a Olimpíada de História, se eu não me engano, em março e abril, é a inscrição, tá? Eu recebi um desenho de uma aluna minha, olha que coisa mais linda. Foi a Camille, do primeiro ano. Ela me desenhou. E toda feminista, cheia de frases feministas. Eu amei cá, obrigada. E uma amiga minha, professora, no mesmo colégio em que eu dou aula, foi pra Disney, nas férias de julho. E em agosto, ela me deu de presente. Ai, meu Deus. Olha isso. Um Harry Potinho, gente. Que é um chaveiro, na verdade. Lá do mundo mágico, né? Wizarding World of Harry Potter. É o parque que fica lá na Disney. Ai, é muito lindo. E além disso, ela me trouxe o que eu mais temia, que é os peijõezinhos de todos os sabores. Medo, porque uma vez eu provei um desse, eu provei um horrível. Eu acho que era tipo assim, ovo podre, sabe? Era muito ruim. Mas tá bom, a gente come, né? E aí, não sei se vocês viram o meu vídeo de leituras. Se não viram, assistam lá, porque o vídeo de leituras de agosto foi bem atípico. Eu ouvi audiobook, eu li e-book, eu li história em quadrinhos de super-heróis. E aí, eu queria chegar. Os meus alunos se animaram muito com eu ler super-heróis. Porque eu tô preparando uma aula ligando ética, né? A parte de filosofia, com os super-heróis. As decisões que eles tomam e tal. E no mês de agosto, eu li duas HQs do Batman e uma do Homem-Aranha. E aí, duas outras alunas me procuraram pra me emprestar mais HQs. Uma delas é a Ana, do segundo ano. A Ana me emprestou três HQs do Deadpool. Que é um herói que, assim, eu não conheço. E eu acho meio esquisito a parte, o trailer dos filmes dele e tal. Acho muito debochado. Mas ela me emprestou esse aqui. Deadpool Extra, número 1, da Marvel. Deadpool vs Carnificina, também da Marvel. Todas são da Marvel. É Marvel, eu falo... é Marvel. Eu falo Marvel mesmo. Número 10. E essa daqui, de capa dura, linda. Deadpool, Três Homens em Conflito. E aqui temos Deadpool, Capitão América e Wolverine. Então, muito obrigada, Ana. Lerei em breve e aí já te devolvo. Ela falou que são os filhos dela, esses quadrinhos. E outra que me emprestou foi a Gabi, que foi comigo lá pra final da Olimpíada de História. A equipe dela ganhou medalha de bronze. E a Gabi me emprestou Capitão América, volume 1. Eu não sei se... Esse não é aquele original, assim, né? Tem uma capa tradicional do Capitão América. Eu acho que é o número 1, lá nos Estados Unidos. Que é ele socando a cara do Hitler. Mas esse aqui é Capitão América para presidente. Vamos ver do que se trata. E esse é bem clássico. Olha só, o estilo do quadrinho é super clássico. Lerei Gabi em breve. E aí ela aproveitou pra me emprestar um que eu não conhecia. Aya de Yopougon, da Marguerite Aboué. E do Clément Obréry. Obréry, não sei como é que fala isso. Da LPM. A tradução da Júlia da Rosa Simões. E aí fala assim, Esqueça tudo o que você ouviu sobre a África. Este livro vai lhe dar uma outra visão. Esse é o número 1. Se passa na costa do Marfim. E esse daqui ganhou o prêmio de melhor álbum de estreia. No Festival Internacional de HQ de Angoulême, de 2006. Tô muito animada pra ler. Assim, tem tudo a ver com o que eu gosto de ler, né? Espero gostar muito. Gabi, obrigada por ter me emprestado. Já te devolvo também. Eu fiz uma troca no Scooby. Eu requisitei um livro. Eu tinha lá alguns créditos, né? E eu requisitei um livro que me deixou curiosa. Lá no Scooby, às vezes, eu peço alguns livros que eu talvez não comprasse, sabe? E foi esse o caso. Ciência Proibida, do Salvador Nogueira. Pela Editora Abril. É uma publicação da Superinteressante. Então, tem esse caráter de divulgação científica. Provavelmente com um formato bem acessível. O meu medo desse tipo de publicação é sempre o rigor científico, né? Mas eu ainda não li. Depois eu conto pra vocês o que eu achei. E esse Ciência Proibida vai falar sobre as experiências científicas mais perigosas, assustadoras e cruéis já realizadas. E as que ainda podem colocar em risco o futuro da civilização. Então, é colocar a ciência em perspectiva, né? A ciência não só como a salvadora da humanidade, mas também a ciência, ela sempre tem que andar junto com a ética, com as decisões, né? A respeito do que é bom, do que é correto, do que é moral. E aí vai falar sobre fraudes científicas, sobre a bomba atômica, então, o lado mais sombrio da ciência do Einstein, sobre os experimentos nazistas. Na verdade, não só os nazistas, mas todos aqueles que utilizaram os seres humanos como cobaias. Nossa, isso eu não sei se eu tenho estômago pra ler, gente. Pelo amor de Deus. Vai falar sobre a indústria farmacêutica, sobre casos em que a indústria farmacêutica acabou matando muita gente, e não só salvando muita gente. Vai falar sobre a experimentação científica em animais, a questão da crueldade com animais. Vai falar sobre testes desumanos pra tentar compreender o comportamento humano. Então, testes mais a ver com psicologia, né? E sobre os perigos do amanhã. A ciência do século XXI, suas possibilidades e seus perigos. Eu achei muito legais os temas. Espero que eles sejam desenvolvidos de um jeito, desenvolvidos de um jeito, assim, rigoroso. Vamos ver. Acho que não muito. Eu sei que aprofundado não vai ser. Mas, pelo menos, que contenha informações corretas, né? Em termos de pesquisa. Eu recebi, da editora Zahar, que é parceira aqui do Redemunhando, esse livro que eu nem tinha ouvido falar ainda, mas eu achei sensacional. Churchill e Orwell, A Luta pela Liberdade, do Thomas E. Ricks. Parece que esse livro foi vencedor do prêmio Pulitzer. E é uma espécie de biografia dupla, tá escrito aqui, né? Uma biografia dupla, que se concentra nos anos 1930 e 1940, do Orwell, que é um grande escritor, é o autor do 1984, do A Revolução dos Bichos, um grande crítico dos sistemas autoritários, e o Churchill, que foi um grande político britânico, que foi uma figura-chave na Segunda Guerra Mundial também. Então, eu achei muito interessante. Eu quero super saber mais sobre essas duas figuras, que são figuras essenciais do século XX, né? Obrigada, editora Zahar, por ter me enviado. E agora, as comprinhas que eu fiz em agosto. Eu comprei um e-book, um livro digital na Amazon, para o meu Kindle, um conto chamado A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres. A autora é a Isa Próspero, e eu paguei R$ 2,99. Parece que é a história de uma senhora, chamada Simone, de 83 anos, que mora no interior de São Paulo, e descobre ser uma bruxa. Isso é tudo que eu sei sobre a história, é tudo que eu precisei saber. E eu comprei por dica da Jana Bianchi, que é uma super autora nacional também. Ela é muito ligada em ficção contemporânea brasileira, autores contemporâneos nacionais. E eu confio muito no gosto dela. Então, eu vou ler esse conto, depois eu falo para vocês. Ela que me indicou o Alto da Maga Josefa, que eu amei. Eu li ano passado e amei. E eu acho que tinha uma... Talvez tem uma pegada parecida. Vamos ver. Além desse e-book, eu comprei um livrinho mini, que já estava na minha lista há um tempão, que é o Carta sobre a Felicidade, do Epicuro, Ameneceu, da editora Unesp. A tradução e a apresentação são do Álvaro Lorenzini e do Enzo Del Carratore. Gente, é uma carta. É bem curtinha, é bem pequenininha esse livro. Olha a minha mão. Ultrapassa bem o livro. E eles ainda fizeram a diagramação bem tranquila. O espaço é grande. E de um lado, a gente tem o texto em grego, que para mim não adianta nada, que eu não sei ler. E do outro lado, em português. Esse eu me viro. E o Epicuro é um dos filósofos que mais me fascina. É um dos que eu mais me identifico. Então, eu estou querendo ler alguma coisa dele logo. Comprei também, acho que é o último que me faltava da coleção, da editora Contexto, aquela coleção, se não me engano, a História na Universidade. Comprei esse aqui, História do Brasil República, da queda da monarquia ao fim do Estado Novo. Quem escreveu foi o Marcos Napolitano, professor Lalausp de História do Brasil. O Napolitano escreveu aquele livro 1964, História do Regime Militar Brasileiro. E é excelente. é um dos meus livros favoritos da vida. Acho que ele escreve bem, ele escreve de uma forma acessível e sem perder o rigor histórico. Então, é mais um daqueles que eu estou colecionando, livro fininho, sobre um período importante da história brasileira. Eu comprei um livro que estava lá na minha lista, assim, não era uma das minhas prioridades, mas ele estava barato, ele estava tipo R$19,90, eu acho. E aí chegou em casa, é um livro grande, tipo, de capa dura. Fiquei surpresa. É esse aqui, Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, As Excêntricas Aventuras de um Físico, do Richard P. Feynman. Na verdade, eu não sei se foi escrito pelo Richard Feynman, não. Está escrito aqui, como foi relatado a Ralph Leighton, editado por Edward Hutchins. Eu não sei, então, se algum deles é que escreveu ou transcreveu o livro. A tradução é do Donaldson M. Gacharheim e da Renata Guerra, pela editora intrínseca. O Richard Feynman é um físico importantíssimo do século XX. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1965. E ele é um cara muito curioso e pelo jeito muito engraçado. Isso me interessou bastante nele. Parece que vai falar da época que ele veio passar o Carnaval no Brasil, de quando ele conversou com Einstein sobre a teoria da relatividade, ou melhor, sobre física atômica. Não sei se foi especificamente sobre a teoria da relatividade. E não sei, gente. Eu fiquei muito animada para ler esse livro. Eu adoro. Eu adoro ler coisa de ciência, né? Então, eu acho que eu posso gostar muito. Ó, livro lindo. Corte laranja. Olha dentro. Que isso, gente. Um livro desse, 20 reais. Eu achei barato. E comprei também esse aqui. A mãe da mãe de sua mãe e suas filhas. da Maria José Silveira, pela Globo Livros. A Maria José Silveira é de Goiás. E esse livro vai fazer, vai contar a história de uma família brasileira pelo lado materno, né? Vai falar sempre das mulheres da família. Eu gosto muito, costumo gostar muito desse tipo de livro. Tipo, O Tempo e o Vento, o Sem Anos de Solidão, né? Que conta a saga de uma família inteira. E esse aqui, pelo viés feminino. Então, me interessou bastante. Parece que esse livro tá fazendo muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa. E eu adorei saber que a autora é de Goiás. Eu quase não tenho contato com autores do Centro-Oeste. Aliás, se você tiver alguma dica pra mim, por favor, deixa aí nos comentários. Autoras e autores do Centro-Oeste. Eu leio muito mais autoras e autores do Sudeste. Do Sul também, mas do Sudeste, com certeza, é campeão em número de livros que eu leio. E eu sempre gosto de variar, né? E eu também comprei um do Saramago que eu não tinha. Agora eu vou me focar em... Agora que acabou aquela coleção da Editora Contexto, que eu já comprei todos os que tinham disponíveis, eu vou me focar nos do Saramago, que são mais caros. Então, eu vou comprar de vez em quando um. E esse daqui me faltava O Ano da Morte de Ricardo Reis, pela Companhia das Letras. E Saramago, né? Vai pro meu projeto Todo Saramago, que eu leio um por ano. Aliás, o desse ano eu ainda não li. Já tá separado ali. Acho que é o Memorial do Convento. Mas em breve já vem também o Ano da Morte de Ricardo Reis. Isso é grandinho, viu? Então é isso, gente. Foram esses livros que chegaram aqui em casa no mês de agosto. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se algum desses que eu falei foi novo pra você, né? Tipo, ah, esse eu não conhecia. Eu adoro trazer livros, indicações de livros novos pra vocês. Ah, e mais uma coisinha pra eu não me esquecer. Eu já falei no vídeo de leituras, vou falar aqui de novo. Acontece aqui na minha cidade, São José dos Campos, interior de São Paulo, anualmente um festival literário chamado Festa Litero Musical do Parque Vicentina Aranha. É a Flynn. E sempre tem mesas como se fossem as mesas da Flip, né? Alguns autores conversando sobre o tema, sobre as suas obras. São mesas muito boas. Esse ano a gente vai ter a presença ilustre de Conceição Evaristo, Maria Valéria Rezende, Mia Couto e Walter Hugo Mãe. E eu sei que tem muita gente que não pode vir, né? Tanto pela data, vai acontecer dias 13, 14 e 15 de setembro, agora. E eu sei que muita gente não pode vir tanto pela data quanto pela grana, né? Enfim. Mas o Parque Vicentina Aranha está querendo transmitir essas mesas pelo YouTube ao vivo. A única coisa é que eles só conseguem fazer essa transmissão ao vivo a partir do momento que eles tiverem mil inscritos no canal. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eles estão com 250 inscritos. Então, por favor, se você puder ajudar a se inscrever lá também, eu vou deixar o link para o canal deles aí no box de descrição. E aí vocês vão poder desfrutar também dessas mesas maravilhosas que vão acontecer nos dias 13, 14 e 15 de setembro, tá bom? Muito obrigada pela ajuda, pela companhia, por terem assistido ao vídeo. Não se esqueça de deixar um joinha para mim que sempre ajuda muito. Qualquer desses livros que eu mencionei que você quiser comprar pela Amazon, pode utilizar o meu link que está aí no box de descrição, que comprando por esse link você não paga nada mais por isso. E eu recebo uma pequena comissão pela venda. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho